Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vai ficar melhor ainda porque o programa de hoje está super especial. Eu recebo ele, que é galã da televisão brasileira, modelo, empresário lindo e um super paizão. De quem eu estou falando? Aliás, o nome dele é lindo também, né? O nome dele é Luciano Zafir, bem-vindo! Ele não precisa ficar aqui pra fazer isso. Ele não precisa ficar aqui, agora eu gostei. Tudo bem? Tudo e você? Finalmente alguém do meu tamanho aqui. Vamos lá. Ação alto aí, tá vendo? Não é? Olha só. Tudo bom, plateia maravilhosa? Um beijo, um beijo. Nossa, Luciano, você cresceu, é? Ou você sempre foi desse tamanho? Lateralmente eu cresci. Quanto tempo faz que você não vem aqui? Gente, faz muito tempo, não? Muito tempo. Você não me ouvida? É melhor a gente nem falar de tempo, né? Tempo é uma coisa que depois dos 20 a gente não conversa mais. É bom, é bom. Faz parte, faz parte. Vem cá, é verdade que você tá num reality show? Ainda não começou. Deve ir pro ar no segundo semestre. Usa Firs. Vai ser divertidíssimo, né? Eu jamais conseguiria ficar enclausurado. Sempre falo, sempre, já me convidaram pra vários reality shows. Eu acho que, entre aspas, eu não conseguiria. Porque é uma frase que é minha, que eu respeito quem faz, mas pra mim é quase que uma máquina de fazer burro. Fazer burro. Desculpa, eu não quero causar polêmica, mas por quê? As pessoas que já participaram do... Eu escutei isso de quatro pessoas que participaram de reality show, tanto faz em qualquer emissora. Por quê? Porque você fica longe de qualquer notícia, você fica longe dos pais. Mas como é que no quinto dia você já tá chorando por falta da família? Me explica. Agora, se você vai pra Fernando de Noronha, quem é que vai chorar aqui? Longe da família? Ninguém, né? Depende com quem, né? É, sim, depende com quem. Pra Fernando de Noronha, você vai com aquele quem, né, Lu? É, verdade. Então, mas esse aí, não. Eles vão seguir a gente. Mas quem são os Zafires? Na realidade, eu jamais conseguiria ficar enclausurado, como eu te disse. A vantagem dos Zafires é o seguinte, eles vão aonde a gente for. Se não me engano, quatro dias por semana. Uma carga horária de oito ou dez horas, eu não tenho certeza. Vão ficar uma parte com a minha mãe, uma parte comigo e outra parte com o filho da Alexandra, que você conheceu, que não tá mais com a gente, infelizmente. E vai dividir isso. Então, eu vou ter oportunidade de mostrar. Eu ensaiando minha peça, eu filmando. Se já estivesse no show, eles iam estar com uma camerazinha aqui no canto, mostrando eu ser entrevistado pela Luciana Gimenez. Então, é muito legal pra gente mostrar os nossos projetos. Minha mulher cantando, porque você já viu ela aqui, ela canta muito. E agora a gente vai lançar, inclusive, a carreira dela. Ela veio aqui com o DJ. É, veio. Ela tá aqui, tá por aí. Tá por aí. A Lona tá aqui. Olha ela ali, olha ela ali. Ela tá lá. Olha lá. Que linda. Poxa, querida. Muito linda. Então, vai ser muito legal. Eu quero saber quem briga com quem, porque tem que alguém brigar, senão não dá certo esses negócios, né? Ela é comigo, né? Ah, isso é normal. Eu olho pro lado mesmo, imagina. Ela é ciumenta? Vou falar, tá, amor? Eu sou ciumenta. Mas só com ele. Eu não era ciumenta. Na verdade, eu sou contra o ciume. Ainda bem, né? Você ciumenta muito. Eu ia perguntar, só com ele ou com o namorado, o que você tem não, né? Não. Não tem, não. Um já dá trabalho, né? Dois não dá, né? Fala sério, né? Mas por que você é ciumenta? O que ele faz que te deixa um pouco assim, nervosa? Fica quieto. Fica quieto, Luciano. Na verdade, não tem exatamente uma coisa. Porque com ele, eu fui uma mulher ciumenta, assim, durante muito tempo. Mas eu tô melhor, amor. Eu tô melhorando. Eu acho que quando vai passando... Tomou um remedinho? Tá tudo certo? É, tô tomando um remedinho. Eu acho que quando dá, assim... Chazinho de cabumila. A gente fez sete anos, vai fazer oito anos de casada. A confiança vai realmente começando a aumentar, né? E o Instagram? Já tive ciúme de Instagram. Calma, já tive. Calma. Respira, Luciano. Vai. Vai. Eu não tenho... Mas eu sou contra ciúme. Ciúme é uma coisa, assim, que só faz mal ao relacionamento. Eu já queira Instagram, eu vou falar. Eu não entendo o que essas russas escrevem na época do clone. Eu não entendo. As russas são muito gostosas. Aí eu falei, amor, eu respondi que eu já não tenho mais vinte e poucos anos. Eu tenho cinquenta. Deixa eu falar. Fala, Lohana. Tem um cara da russa que deve ter um e noventa de altura. Sem gata maravilhosa igual você. E que fica escrevendo mais coisas. Ah, você também tá bem modesta. Eu não entendo que essa mulher tá te escrevendo. O que é que essa mulher tá te escrevendo? Ele falou, eu também não entendo. Russo. Cala a boca. Bom, mas imagina que ela tá escrevendo em russo, né? Eu não posso falar que o horário é aquele e não permite. Melhor você não falar nada. Não. Bom, é melhor a gente falar. Bom, mas isso é bom. Esse tipo de atrito pro reality funciona muito. É, e a gente já consegue fazer brincadeira, né? Do ciúme e tá tudo certo. A gente não briga e tal. A gente não briga ótimo. Brigava muito, mas no início. Até chegar hoje já foi isso. Quando eu estava grávida, eu era um bicho de ciúme. Não, tudo bem. Mas vamos dar um desconto, que a mulher não fica bem grávida. Olha, eu fiquei... Peraí, peraí. Fica quieto, Luciana. Pode falar. Eu soube dessas mulheres da minha vida. Deixa ela falar. Vai. A mulher linda desse, deixa ela falar. Vai. Obrigada. Esse é elogio, assim, da Luciana Gimenez. É bom, né, gente? Que delícia. Fala, lindona. Fala. Não, era ele que ia falar. Fala aí, o que você ia falar? Que você falou que estava com medo de mim. Vai, vai, vai. Já não lembro mais que sim. O senhor não disse que ela era linda grávida? Ela era linda grávida? Ah, já lembrei que eu ia falar. Você falou, não, grávida tem desconto, tem os hormônios, tem tudo. Só que quando ela tinha... O David tinha cinco meses, eu engravidei ela de novo. Então foram quatro anos com hormônios. Vocês têm ideia? Que surto! O que é quatro anos com hormônios na cabeça? Onde ela via minha sombra e falou, quem é essa sombra? É verdade. Quem é essa sombra? Mas a mulher fica meio possuída mesmo. Se tivesse a lei João da Penha, eu tinha ido... Eu apoiei dela já. A Maria da Penha serve para o homem também, tá? Serve? Serve. Você não me falou isso antes. Vem cá, mas essa mulher grávida, ela fica meio possuída mesmo. Ela tinha raiva de você? Tinha. E o perfume dele? Raiva das outras. E o perfume? Então, ele usa perfume, eu não gosto de perfume, principalmente perfume forte, eu não uso só do creme. E quando ele passa perfume inteiro para sair, eu falo, pra quem que é? Que pra mim que não é. Pra mim não é. Eu não gosto de perfume. Ela é das minhas. Mora com ela um mês pra você ver. Eu lembro, a gente conversou outra vez que eu vim aqui, lembra? Eu também sou super ciumenta. Vem passar o final de semana em casa com a gente. Eu vou assistir o reality. Vem passar o final de semana em casa com a gente e grava, tá? E depois você pode botar no teu programa. Mas o que que vai acontecer, amor? Não, não. O canal I vai fazer isso. Eu quero saber o que que o Luciano faz que irrita ela. Eu sou um santo. O canal I vai fazer isso aí. E no teaser, eu falei, olha, ele falou, não, imagina, eu sou um santo. Eu falei, querido, vai ser um reality show, as máscaras vão cair. Gente, elas são demais, né? Eu uso óculos e tudo. Tem cara de mãozinha? Sei. Tá bom, mas aí, por exemplo, a mulherada cai matando, não vai falar que não. Como é que você se coloca nesse momento? Ah, não, agora é sério. Teve uma época que era muito difícil. Naquela época, 30, 30 e poucos anos, na época do clone, realmente, ela não podia sair na rua. Hoje é diferente, hoje é muito mais tranquilo. Claro que existe um assédio. A mulherada é desesperada, né? Claro, não, não. Desesperada não é mais desesperada. Existe um assédio até porque essas meninas que ficavam desesperadas quando eu tinha 30, hoje tem 50, é a minha idade, e se portam de uma maneira diferente. Mais desesperadas, porque estão encalhadas. Tu quer acabar com o meu casamento, né? Não, eu perguntei como que você se porta tão bem como você faz. Elas são um pouco mais diretas, mas é diferente. E tem outra coisa... Mas não todo mundo sabe que você é um homem de família, agora falando sério. Não, literalmente, é o que eu falo pra ela. Lu, meu amor, eu já passei... Lu, meu amor, Luhana. Eu sei. Mas você também, meu amor. Luhana, eu já passei por tudo na minha vida. É uma escolha, né? Tá feliz, tá tudo certo. Eu tive, eu tive a minha época casada, depois que tive a minha época, pô, que eu não tenho orgulho disso, mas tive a minha época extremamente galinha. Ah, mas não tava casado por dia. É? Hã? Não tava casado. Não tava casado, né? Então, tive uma época, realmente, que eu dei uma exageradinha. Tirou do seu sistema. É, não, eu passei de tirar, mas... Ah, eu sei como é que funciona com esses homens. É, então, 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 nada mais que aconteça vai me deslumbrar pra trocar o valor que eu tenho por ver um sorriso dessa mulher que eu amo e dos meus filhos. É, tudo certo. Eu jamais, eu jamais vou trocar isso, até porque eu falo com meus amigos, cara, durante alguns segundos, desculpa a palavra de orgasmo, sabe, não vale a pena o troco da vida, porque acabou, você vai falar assim, meu Deus, o que que eu fiz? Some. Eu não quero passar por esse sentimento, eu tô vendo demais pra isso. Eu já fiz muito disso, passar, falar assim, acabar e... Ai, minha mulher, eu não preciso disso. Tá certo. Entendeu? Se eu não tivesse passado por essa vida do jeito que eu passei, tudo bem. Se eu tivesse 30 anos, 20 e poucos anos, tudo bem, sabe? Agora, chega uma hora que a gente já sabe, não tem mais quantidade, é qualidade. E eu criei uma família linda, sabe? Não, e ninguém ouve nada de você, a gente sabe. E tem minha filha também, do casamento da minha ex, com a Xuxa, a Sasha, que eu jamais quero que ela tenha alguma coisa pra se sentir envergonhada mesmo com esse peito. Falar, pô, que meu pai é sacana, olha o que ele fez, sabe? Ela se dá bem também com a sua esposa? Sim, 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 sim. Claro, tá certo. Ó, tá calmo. Sentir aqui uma vibe, tá calmo. Pode relaxar. Gente, é tudo texto, tá? Se alguém quiser sair também, é muito texto. Só fica de olho, só fica de olho nas russas. Ah, a gente faz esses telhos novos que vodka. Esse alemão. É, né? É. É bom, mas eu não entendo bem o que elas falam, é tudo certo. Agora, Lu, é ótimo. Lu, deixa eu entender uma coisa. Nesse reality show... Pode chamar de dois dias com essa... Não vou nem falar de abafa. A bafa. Mas eram os modelos. É, não, você nem sabe. Na Europa. A gente era modelo na Europa. Eu me lembrei de uma festinha que a gente estava. Vou mudar de assunto. A bafa. Pô, a gente tinha o que, 17 anos? Eu tinha uns 17 anos, foi logo que eu mudei pra lá. Nós dois, você tinha 19, eu tinha 21. Então, a gente estava lá se divertindo também, né? Estava tudo sério. Paris! Eu me lembrei da mesma festa. A bafa. A bafa. Então... Não aconteceu nada, não, gente. Não, não aconteceu nada, não. É que a festa era animada. Aqui nunca aconteceu nada. Por isso que somos amigos. Eu te juro que não aconteceu nada no me bate em casa hoje. Brincadeira. Brincadeira.